A Hilton é daqueles funcionários antigos. Já resistiu a várias crises na economia e agora vê com satisfação que mesmo apertando o cinto, a empresa não colocou ninguém para a rua. Hoje eu me levanto preocupado que eu estou com o meu emprego garantido e os demais que estão aqui dentro com certeza estão com o seu emprego garantido. E a proteção ao emprego não fica só no chão de fábrica. Quem trabalha em setores administrativos e de tecnologia da informação também está dormindo mais aliviado. Todos os funcionários foram beneficiados. A gente sabe que uma segunda-feira menos pesa no bolso, mas é melhor uma segunda-feira menos e também um salário reduzido do que não ter um emprego. É que a firma aderiu em outubro do ano passado ao programa de proteção ao emprego PPE, lançado em julho de 2015 como medida provisória e que virou lei em novembro. A experiência tem sido muito boa. Primeiro porque a gente sempre pautou pela tentativa de não causar um impacto social muito grande na comunidade onde a gente atua. Na prática, os funcionários podem ter a jornada de trabalho reduzida em até 30% com redução proporcional do salário. Para isso, é preciso celebrar um acordo coletivo de trabalho específico com o Sindicato dos Trabalhadores. O programa já manteve quase 60 mil empregos, com pagamentos de R$ 162,3 milhões em recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O comitê, que avalia as solicitações de adesão, aceitou 135 propostas de 107 empresas. Tem ainda 32 sob análise. São 11 setores já que foram contemplados com adesão ao PPE. Se destaca dentro desses setores o setor fabril, o metalúrgico e o automotivo. E nós temos também adesões no setor de serviços, de comércio, de transporte, no setor financeiro.